Mulher nessa profissão não tem nenhuma. Todo esse tempo que eu trabalho com relogiaria, eu nunca vi nenhuma mulher. Olha, não é fácil, porque geralmente as pessoas chegam e olham e falam assim, mas é você que vai arrumar meu relógio? Por que que é você? E o moço que conserta o relógio? Não, o moço sou eu. Aí é um pouco complicado. E ainda existe o preconceito, né? Existe o preconceito. Todo mundo acha que relogioeiro é uma profissão pra homem. E só tem eu de mulher na região. Então complica um pouco. Tem pessoas que não acreditam e ficam esperando pra ver eu consertar. Ficam esperando aqui no balcão pra ver consertar o relógio, porque acham que não vai dar certo, você entendeu? Às vezes o relógio nem apresenta defeito. Traz mesmo que é pra ver se a gente vai ver se tem defeito. Ah, eu trabalho com vendas e conserto, mas é conserto. Conserto, troca de bateria. De tudo quanto é tipo de relógio? De tudo quanto é tipo, de tudo. Aparece de um tudo aqui. De mesa, de parede, de tudo. O que mais sai aqui assim? Mais é de pulso. Mais é relógio de pulso. Ah, entendi. E tem relógios assim que são muito antigos. Como é que é assim? Em 20 anos, como é que foi a mudança também? É, vai mudando tudo, né? Porque antigamente era só de corda. Hoje já não é tanto de corda. A maioria é de bateria. Então foi mudando muito, foi evoluindo muito. Então quando dá um problema sério, grave, a gente encomenda direto a maquininha inteira. Então não troca uma peça só. Acaba trocando o bloquinho inteiro. E compensa mais trocar a maquininha inteira do que consertar ela. Que muitas vezes não encontra a peça. Aí encontra o bloco completo. Limpa, passa líquido pra limpar. Depois faz a vedação, tudo certinho. Na senhora faz tudo, troca. Faz tudo. Troca, ó. Troquei a guarnição, que é uma borracha do fundo. A coroa. Troquei praticamente tudo desse dourado. Esse aqui tava com a rodinha que vira o ponteiro do segundo quebrado. Não tava girando. Aí troca a rodinha do segundo e volta a funcionar. Esse tá bonito, foi trocado o vidro. Ficou perfeito. Caiu muito o movimento. Muito, muito mesmo. Como a senhora tá fazendo assim? O que a senhora pensa pra cultura assim continuar aqui? Olha, Amanda, eu não sei te falar se eu continuo, se eu paro. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Mas já é uma profissão que já tá defasada. Não tem mais. Eu acredito que logo vai acabar. Então, ou a dona Maria se aposenta, ou então ela vai ter que caçar outro emprego. Não, não, sinceramente não. Mas eu já tenho uma clientela tão boa que não me falta serviço. É muitos anos, né? É muito tempo. Vinha os pais, os avós. E hoje vem os filhos dessas pessoas. Porque foi passando de geração em geração. Graças a Deus. Nossa, eu tô satisfeita com isso. Graças a Deus. É muito bom. É gratificante. Certificante. Certificante.